E eu que já me acostumei tão bem É normal, acorda todos os dias Pra cuidar de você Mas você não percebe E vive falando mal E mesmo assim saber Eu não consigo ir embora mais A cada passou pra frente É o mesmo que dá dois pra trás Pra perto de você Pra mais perto de você É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar Pra nunca mais voltar Do que eu acho impossível Mas e se a porta fechar E não se abrir mais? É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar Pra nunca mais voltar Do que eu acho impossível Mas e se a porta fechar E não se abrir mais? Mas e se a porta fechar E não se abrir mais? E não se abrir mais? E se a porta fechar E não se abrir mais? Pra mais perto de você É melhor aguentar seus lindos Do que me afastar Pra nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas e se a porta fechar? É melhor aguentar Do que me afastar Pra nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas e se a porta fechar? E não se abre mais